Nós reunimos os senadores do estado de Mato Grosso, hoje o senador Welton, o senador Carlos Fávoro e Jaime Campos vão apresentar, deve ser votado realmente esse projeto, o 261, né senador, que é de 2018, sobre as ferrovias, o marco legal. Houve um acordo então, ontem à noite chegou a uma decisão, é isso? É, nós ainda estamos evoluindo, agora mesmo estamos em reunião, os três senadores, ainda teremos reuniões hoje, mas ontem houve já um compromisso de que Mato Grosso teria a decisão que foi tomada pela Assembleia Legislativa, regulamentada pelo governo do estado, que é a autorização pelo estado de Mato Grosso, num chamamento público, que na sexta-feira inclusive já está programado para ser aberto esse edital, que seria preponderante e que seria o compromisso do ministério, do governo, com todos nós da bancada, porque para Mato Grosso é muito significativo fazer o avanço da ferrovia de Rondonópolis, Cuiabá, até o Nortão do Mato Grosso e claro, os investimentos de mais de 6 bilhões, no momento como esse, de gerar emprego. Por isso estamos reunidos aqui o senador Fávoro e o senador Jaime, que podem inclusive dar melhores esclarecimentos. É um dia importante, senador. O senador inclusive esteve reunido com o ministro da Infraestrutura, ele esteve hoje durante o dia aqui no Senado, inclusive em um outro evento, mas reunindo as forças, uma somatória de forças que é a chegada de ferrovias, inclusive na região de Lucas, que é uma cidade que o senhor conhece muito bem. Uma ótima noite. Exatamente. Nós estamos bastante atentos à medida provisória que foi editada na segunda-feira, foi reeditada ontem, então nós estamos olhando o texto para que isso não possa prejudicar o chamamento estadual. Se não prejudicar o chamamento feito pelo governo de Estado, que vai fazer a ferrovia chegar a Cuiabá e a Nova Mutum Lucas do Rio Verde, tem total apoio para que nós vamos, o texto do PLS com Virja, junto com essa medida provisória e nós vamos voltar em plenário. Se afetar Mato Grosso, a bancada está unida nesse sentido, nós estamos debatendo exatamente agora esse texto da medida provisória para que não venha afetar. Se afetar, nós vamos trabalhar contra essa medida provisória aqui no Senado. Ok, senador. O senador Jair Jaime Campos, inclusive uma ótima noite, que bom encontrar o senhor aqui. Estávamos acompanhando, inclusive o senhor fez um comentário sobre a decisão do marco legal, se era viável ou não. O senhor chegou ao entendimento que é necessário. Qual é a decisão do senhor? Eu diria que certamente é importante, não só o marco regulatório da questão da ferrovia, mas sobretudo também da questão das rodovias, do transporte aquaviário. Nós estamos vivendo um dilema. Na medida que nós tivemos ontem uma reunião muito exitosa, com a presença de vários senadores dependentes, esses nós três de Mato Grosso, o senhor do Carlos Fábio, o senhor do Eto, com o ministro Tarcísio. Mas teve outras participações de outros interessados senadores de outros estados e ele ficou muito bem claro da possibilidade dessa medida provisória. Ela continuar ainda na mesa da Senada Federal e corremos também com o projeto de lei 261. O que é o mais importante, que nós temos que deixar frisado aqui, é de que, se não houver nenhuma interferência em relação ao chamamento feito pelo governo do Estado de Mato Grosso, na possibilidade de abrir no dia 3, agora de setembro, que cumpre os prazos, o rito dos prazos, poderíamos já assinar esse contrato no máximo no dia 14 e no dia 15. Com certeza que a empresa aqui vai ganhar esse chamamento público. Agora, já houve uma mudança nessa medida provisória e nos causou muita estranheza. Por isso, nós estamos aqui sentados discutindo, com a nossa consultoria aqui, com os nossos assessores, para ver se há alguma interferência em relação ao que foi combinado no dia de ontem com o ministro Tarcísio. De forma, o que nós queremos, a bem da verdade, é que prevaleça aquele chamamento que está sendo proposto pelo governo do Estado de Mato Grosso, do prosseguimento da Ferronorte, demandando o Rondonópolis, passando por Cuiabá, Mutum e Lucas de Rovelli. Se houver alguma mudança, com certeza, nós vamos exigir do nosso presidente Rodrigo Pacheco que ele devolva essa medida provisória. Até porque, não é possível, o ministro do Estado vir aqui, discutir com vários senadores e depois, na escalada da noite, fazer modificação do dia provisória, já vai ser aí, na minha visão, particularmente, mau caratismo. E nós não vamos admitir que nada interfira, com certeza, nessa obra que é tão importante para o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso. Essa, com certeza, é a minha consideração. E imagina que é do Carlos Favo, como também do senador Oeto Fagundes. Ótimo, senador. O senador Jaime, me permita, é que, primeiro, nós já tínhamos feito um primeiro acordo que votaríamos o PLS. Fomos surpreendidos na segunda-feira com a medida provisória. Sentamos ontem, na terça-feira, e fizemos um entendimento com a medida provisória e o PLS. Se nós tivermos outra surpresa agora, na reedição da medida provisória, simplesmente não resta alternativa à bancada, a trabalhar com o presidente Rodrigo Pacheco para a devolução dessa medida provisória. Ótimo, senador. Mais uma vez, muito obrigado. Igor, então fica aí uma decisão. Vamos aguardar qual será o resultado. Só para a gente finalizar, aproveitar o senador Welton aqui. Esteve hoje com o ministro também da Casa Civil, Ciro Nogueira. Em relação às universidades do Nortão, que já vem se falando, o senhor disse que é importante um recurso que seja enviado realmente, inclusive, ao município de Rondonópolis também, que existe uma universidade independente lá, né? Sim, nós já criamos a segunda universidade federal em Rondonópolis. Isso é muito bom, porque é mais recurso que veio para Mato Grosso tirado do bolo nacional. Agora, o nosso foco é criar a Universidade Federal do Nortão, com sede em Sinop. E no futuro, é também do Araguaia. Nesse momento, o nosso compromisso é esse. Vamos trabalhar, porque Mato Grosso é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, é o estado que mais desenvolve no Brasil. E eu sempre digo aqui em Brasília, cada um real que investe aqui, nós devolvemos 10 reais muito rápido para a nação. Ok, senador. Mais uma vez, muito obrigado. Outra coisa, após pandemia, a educação é fundamental. Muito obrigado, Igor.